Bem-vindo às Geograficidades, a sua dose diária de conhecimento aleatório sobre a geografia das cidades. E hoje é dia de 5 coisas sobre São Paulo. E já vamos começar com uma absurda, hein? Devoradores de pizza. É fato que a pizza é um prato muito popular entre os brasileiros. Além disso, São Paulo é uma cidade cosmopolita, onde se encontra diversidade culinária, o que pode contribuir para o aumento do consumo de pizzas. Porém, São Paulo atinge uma marca incrível no mundo, só atrás de Nova York. São Paulo consome incríveis 700 pizzas por minuto. São quase 12 por segundo e quase metade das pizzas produzidas no país. E isso se deve à sua imensa população. E eu já já vou te explicar por que é tão grande. Número de motoboys. São Paulo, segundo dados de 2021, tem pelo menos 300 mil motoboys. Parece pouco? Se formassem uma cidade, estariam entre as 100 cidades mais populosas do Brasil. Eles fazem mais de 3 milhões de entregas diárias. E quase 30% das motos da cidade são usadas com esse fim. Incrível, não? Põe aí nos comentários qual é a população da sua cidade. São Paulo é a maior economia do Brasil. A economia de São Paulo forma o maior PIB municipal do Brasil, fazendo da capital paulista a décima cidade mais rica do mundo. E segundo previsões, será em 2025 a sexta cidade mais rica do planeta. Segundo dados do IBGE, em 2017, o PIB de São Paulo foi de 699 bilhões de reais. Isso se deve principalmente porque os escritórios dos principais bancos, as empresas de seguro, os serviços de exportação e toda a burocracia se instalaram na capital paulista. E logo, logo eu vou te explicar o porquê. A rivalidade com o Rio de Janeiro vem desde antes do descobrimento. Os tamoios, mais concentrados na região do litoral carioca, e os tupiniquins, mais presentes na serra e na região da capital paulista, ao que apontam os indícios históricos, já eram rivais e tiveram diversos conflitos antes mesmo da chegada dos europeus. Há diversos relatos, tanto dos franceses que conviveram com os tamoios, quanto dos portugueses que conviveram com os tupiniquins, sobre esses conflitos. E lógico que tudo foi ainda mais acentuado com a chegada dos estrangeiros. E por fim, a coisa que explica as três primeiras. Afinal, por que é que São Paulo tem tanta gente? No fundo, existem várias razões para São Paulo ter tanta gente. Uma delas é que a cidade é um importante centro econômico do país, com muitas oportunidades de trabalho e negócios. Além disso, São Paulo oferece uma grande variedade de opções de lazer e entretenimento, assim como uma ampla rede de transporte público e infraestrutura. Outra razão é que a cidade é um dos principais polos de imigração do país. Muitas pessoas vindo de outras regiões do Brasil e de outros países, em busca de oportunidades. Mas isso tudo diz mais sobre as características de uma cidade tão populosa como São Paulo, do que as razões que a deixaram assim. Mas então, por que São Paulo se tornou esse polo tão importante? Vamos ter que olhar a história. São Paulo se tornou um centro econômico importante e polo de imigração devido a sua história e desenvolvimento, certo? No século XIX, São Paulo começou a se desenvolver como centro agrícola, graças ao café, que era a principal cultura da região. Na virada do século, a cidade começou a se industrializar, com o surgimento de fábricas e indústrias, atraindo trabalhadores de outras regiões do país e do exterior. Ao longo dos anos, São Paulo se consolidou como um importante centro financeiro, comercial e cultural do país. Além disso, sua localização geográfica no coração do país também contribui para o seu desenvolvimento. Mas qual dessas razões é a principal que fez São Paulo ser o que é? Vamos analisar os dados. Para efeito de comparação, no início do século XIX, São Paulo tinha cerca de 20 mil habitantes e a capital do país, Rio de Janeiro, 200 mil, ou seja, 10 vezes a população de São Paulo. Já na virada do século XX, São Paulo tinha cerca de 100 mil habitantes e o Rio, 800 mil, ainda 8 vezes a população de São Paulo. Ou seja, o ciclo do café que aconteceu nesse período aumentou um pouco a população de São Paulo em relação ao Rio de Janeiro, mas ainda muito pouco perto do que está por vir. Agora, olha isso. Em 1920, a população aumentou 10 vezes e saltou de 100 mil para 1 milhão de habitantes, enquanto a do Rio também cresceu para 1,1 milhão. Foi essa explosão que faria São Paulo ultrapassar a população do Rio de Janeiro, ainda antes de 1930. Podemos dizer, então, que as políticas públicas de infraestrutura, a riqueza local gerada pelo ciclo do café no século anterior, uma mão de obra vinda de países já industrializados e, portanto, já especializada, a proximidade geográfica com recursos minerais e todos os outros fatores que fizeram a cidade se industrializar antes das demais é que fizeram São Paulo ser, hoje, o centro econômico e humano que é. E como na maioria dos centros urbanos a tendência é uma constante aceleração do crescimento populacional, São Paulo ainda ficará mais populosa ao longo dos próximos anos. Que incrível, né? E essas foram 5 coisas sobre São Paulo. Comenta algo aí que eu não falei, mas que você acha muito legal sobre a cidade. Se inscreva para mais curiosidades geográficas, me manda um joinha e até a próxima!